Olá, queridas e queridos! Meninas, o vídeo de hoje é uma retrospectiva de 2018, sim, esse vídeo deveria ter ido em dezembro ou no comecinho de janeiro, mas acontece que eu gravei ele e deu como vocês podem ver, a vizinha de baixo tá com som alto, a criança tá gritando na porta e isso é um dos erros que gostando eu vou ter que colocar porque senão eu não consigo gravar pra vocês, né? Gente, eu vim aqui do futuro pra informar que está rolando nesse canal um desafio, na verdade são dois, um desafio de 5 mil inscritos no canal, com 5 mil inscritos a gente depilou o Lucas pela primeira vez Com 10 mil inscritos a gente vai fazer a primeira tatuagem, lembrando, a intenção é fazer essa tatuagem com 10 mil e com o primeiro salário do YouTube Então é isso, se inscreve aí, compartilha com seus amigos, pede para seus amigos também compartilharem com os amigos deles pra gente chegar a essa meta e vocês me ajudarem a fazer a nossa tatuagem e a gente poder depilar o Lucas pela primeira vez Então é isso, volta pro vídeo Vamos lá pra retrospectiva de 2018, eu comecei o ano postando uma foto no Instagram do Natal de 2017 Não foi nem ano novo No dia 12 do 1 eu passei um vídeo pro Lucas lá no meu Facebook E foi quando nós começamos, combinamos de começar a dieta O vídeo é do Evandro Juninho, não entra calça muito Ainda em janeiro apareceu a primeira parceria aqui com o canal Que é a loja Poco e Aparel Eu vou deixar aqui no box de informação O vídeo que eu falo sobre a parceria com a loja Poco e Aparel, ok? Eu mudei o visual muitas vezes Desde que eu comecei esse canal, eu já mudei muito Ano passado eu usava cabelo chocolate, com o cabelo mais curto, esse ano ele tá mais comprido Tu precisando cortar ele? Tu precisando cortar ele Eu cortei, cortei o cabelo ano passado, sim E 15 de chocolate, fiz, feliz E esse ano, ano passado eu usava muito chapinho Esse ano eu tô mais naturalzão Nós batemos, batemos 100 curtidas na página do Facebook Sim Pra quem não sabe, a gente tem a página aqui do canal no Facebook, ok? O link tá aqui no box de informação, corre lá Pra vocês verem também Pra seguir lá também Realizei um sonho graças a uma amiga minha Porque o meu sonho era ter um tapete pra minha sala E assim, toda vez que eu ia ver tapete Eu olhava pro pessoal e falava assim Pra que gastar dinheiro com isso? Não precisa disso agora Um dia eu compro, mas hoje não Não vou gastar dinheiro com isso E a minha amiga, ela tinha um tapete novinho E ela ia trocar o tapete dela E na verdade ela ia jogar fora o tapete Aí eu perguntei se outro dia ia pegar pra mim Já que ela ia jogar fora Ela eu não perguntei assim Mas você quer? Tem certeza? Tá velho? Velho o que? Tá louco? O tapete tá novinho ainda, gente Até hoje tá novinho Que é o tapete da sala Eu já fiz foto no Instagram E também já fiz um vídeo aqui Daqui Esse ano também eu rompi o ligamento do pé E fiquei um mês de molho De verdade Criei a minha lojinha online e não vendi nada É intípico eu né Na verdade eu também não Eu tentei divulgar a lojinha no Facebook Mas eu não consegui por causa do Facebook barra links né Então ele entende que é spam Então eu não consegui divulgar a minha lojinha lá Em outubro ainda deixei de cuidada livre pra ir fazer faxina Vou fazer um vídeo ainda falando do porquê Eu participei do desafio Melhos Sim eu participei do desafio Melhos Não tive muitos votos Tive poucos votos Mas participei do desafio E não ganhei tá? Também em dezembro O Casco começou a participar daqui do canal Praticamente eu virei sócia do Subway agora no fim do ano Porque com esse calor eu levava a marmita e a marmita azedada Aí com isso eu acabei virando sócia do Subway Porque daí era mais fácil eu comprar o Subway Do que levar a marmita né Até descobrir a marmita fit Ceio natal com a família que eu tenho Que é eu e o Lucas Com uma ceia digna pra dois filhos Certo? E finalizamos o ano novamente na nossa casa Como eu falei pra vocês Com uma ceia gostosa pra dois E essa foi a nossa retrospectiva do ano de 2019 Pelo menos o que eu lembro Que eu fiz Que eu peguei né Que eu lembrei Cuxando pelas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube Eu trouxe tudo pra cá Gente esse é o vídeo Se vocês gostaram deixa o seu joinha Se inscreve aqui no canal pra gente Pra gente aumentar a nossa família E chegar a mil inscritos da próxima vez Pra bater aquela festa Aquele bolo maravilhoso que a gente quer fazer Não esquece de me seguir lá nas redes sociais E no Instagram Pra gente bater também lá no Instagram Os 10k seguidores ok? Um grande beijo Tchau 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 Tchau